Depois de muito pensar, eles chegam a uma conclusão. Romeu e a Julieta ainda não acordaram do coma porque eles estão presos no MDI. Nesta segunda, após a caverna encantada, está na hora de curar o passado. Eu admito que eu exagerei. Eu muitas vezes coloquei os meninos para competir com você. E acordar desse pesadelo. Julie! Últimos capítulos de A Infância de Romeu e Julieta.